E aí O bbbbb da favela vai ter sacanato Porra aí tá de... É foda em mano, na contramão pô Tá difícil viu mano, juntinho Caralho mano, saudade mano Caralho, ai tu tava pra onde? Não, vem cá, vem cá, vem cá, você também merece A viadagem aqui, cara Oh, deixa eu dar ideia mano Acabei de assassinar um cara ali mano Tentou roubar meu carro mano, na tora É mentira Não sei se vocês conhecem isso aqui ó Nas costas dele aí, bichulé A bunda aqui ó Não porra Trabalhando com a bunda Trabalhando com a bunda, é fio ninho Pô vamo lá vamo lá vamo lá vim desse Se eu não me engano tem duas Vamo lá 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 vamo Seis horas e meia depois Deixa acontecer Naturalmente A pau tava com saudade do Xanguiz demais Eu também porra Até fiquei animado aqui agora Tava ali mó puto com a vida tá ligado Gastei bala com o tapete mano Tá ligado Aí a gente fica bolado O salmone aqui é o ponto de venda sabe Xanguiz Já mexe com isso Já mexe com isso Já mexe com isso Já mexe com isso Já tô no corre já Fiz mó teste lá Quatro dias vendendo absurdos Pra mim poder Se inscreve aí tio Entrar pro... Pra família Tá ligado? Quê? Teu GPS aí tá rodando tudo direitinho Tudo bacaninha Tudo... Tudo suave O que tu vai fazer aqui doido? O que é que ele vai fazer aqui doido? O que é que ele vai fazer aqui doido? Aonde doido? Deve ser aqui nesse véi aqui 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 ó O que esse véi tá falando? Dois Ah não Dois Dá uma porrada nesse véi aí Tá tirando com nossa cara meu irmão Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Eu ia dar uma porrada no véi doido Ai desgraçado Algum centímetro depois Sai viu O lugar aqui Os caras fazem fila Pra comprar mano Ei eu conheço Aqui nem embaçado não Não Relaxa Calma Respira Tem os amarelo aqui Olha os amarelo Né não? Que? Tem os amarelo Né não? Tem faca ali? Ih eu já vendi dentro da favela dos caras então Já É aqui ó Eu já paro o carro aqui ó E Xandinho mas não tem que Não tem que colocar o bagulho da comercialização não Cê sabe não? Cê já pô Colocaram? Mesmo ó Primeira vez vamos fazer isso Deixa eu deixar o carro ligado aqui Que eu gosto de deixar ligado Como é que faz? Como é que faz? Piti esse negócio da comercialização Eu coloco aí eu só chego no cara e venda É Ementaliza aí Ó Ementaliza F9 aí Ó Para aí ensina pra nós Ensina pra nós Ó F9 Outros Comercialização 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 Aí vai dar bom E é tudo nosso Vou arrancar ele do carro Cês vendem tá? Desgraçado Vai tira ele Tira ele Tira ele Tira ele Olha lá Olha lá Olha lá O Bob tá mais perto ó Aí ó Compa 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 É, meu irmão, compra aqui na minha mão, aqui, ó, mais barato, é mais barato. O cara nem sabe nesse cara. Deixa eu explicar. Você vai tirar a pessoa do carro e não pode entrar no carro. Aí você tem que acompanhar ela andando e oferecer, tá ligado? Porque se você ficar parado, aí toma uma certa distância, ela desiste de comprar, tá ligado? Peguei a visão. E aqui não tem pessoas andando na rua, aqui não tem pessoa andando na rua sozinha, não. Se inscreve aí, tio. Não, aqui é só no carro. O bom aqui é que vem muito carro, tá ligado? Aí vai fazendo a fila. Olha lá, o Bob tá vendendo, ó. Olha lá, ó, vendeu. Porra, os caras são profissional, meu irmão. É, meu irmão, compra na minha mão também aqui, doidó. Até agora não chamou, não. Ô, porcão. O que é isso? Ô, porcão. Desculpe-me, sugar, não vai. Olha lá, pega aqui dali, porcão. É, filha da jumenta. Ai, diabo, tá trupendo a minha amiga aí, hein, caceta. Aí, ó, tira ele aqui, porcão. Vai, vai, vem. Vou tirar ele, vou tirar ele. Sai de dentro, meu irmão. O cara quer me bater. Fina a jumenta. Ele não quer me vender, não. Ô, porcão. Se ele te bater, se oferece, que aí ele para e para aqui, tá ligado? Ele não quer me vender, não. Ele fica feliz com a droga. Não quer me vender, não. Ei, Bob. Ei, Bob. Ei, eu não tenho mais não. Ei, eu não tenho mais não. Ei, eu não tenho mais não. Me dá mais uns 5 aí, Dona. Peraí que eu tô vendendo aí, carai. Peraí que eu tô vendendo. Pôr. Irmão, tu é na brutalidade. Tu vende como é no chão. Carai, doido. Carai... É, Dona Maria. Entre aí, entre aí, vamos para outro lugar. Ora aí, deixa eu ver se eu venho para essa mulher aqui. Vamos para outro lugar agora, entre aí, entre aí. Está bem, vinham até essa mulher. Vamos para aqui, rapazão. Vem, 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 vim, 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 vim. Vim, 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 vim. aqui o lado do motorista, motorista, motorista. Entra, entra, entra. É uma polícia, foi? Não, mas já tá cheio aqui. Vão lá pra outros lugares. Vou levar vocês nos melhores lugares que tem. É por isso que eu tava vendo os kites no povo dentro do carro. Eu não sabia por que que era, dude. Você conseguiu, porcão? Vender? Enfim, eu tava igual a barata, tudo correndo. Ele pula ele pro outro, tá ligado? Deixa ele vender, rapaziada. Ninguém queria comprar a minha mão, não. Eu chegava pra vender os kites, eu vendi. É porque já tinha vendido. Ó, lá na praia, ou no aeroporto, tem rapaziada que andar a pé, tá ligado? Os que andar a pé, só você, tipo, oferecer e acompanhar eles andando, tá ligado? Pois pro outro por lá, é melhor pra vender, que não precisa estrangular ninguém dentro do carro. É, pois é, mas... Mas é fácil, pô. Porque ali nós tá fazendo os caras comprar a força ali, tirar do carro na força. Isso é um abuso, né? É um abuso de autoridade, tá ligado? Mas é fácil, pô. Se inscreve aí, tio! Tirou e acompanha, porcão, só isso. Pois pronto, vamos lá na praia. Agora eu quero ver se eu não vou vender. É aqui, ó. Aqui no aeroporto vende bem. Só que a polícia passa aqui direto. E aqui é ponto, tá ligado? Irmão, que polícia, meu irmão? Tu tá falando aí com polícia. Com sobrinho de polícia, do... Então tá tranquilo. Aí, ó. Não vai preso, não. Aí, ó. Já tem uma mulher aí. Deixa o porcão vender primeiro, pra ele aprender. Agora sim. Ei, dona Maria. Aí, pô. Olha aí, olha aí. Ei, seu Zé, aqui, ó. Ei, Edu. Assim a mulher vai ficar com medo, pô. Aqui, eu tô aí com o negócio aqui, pô. Pega aqui na minha mão, aqui, ó. Olha aí, a mulher tá querendo que ela voltou. Ela sabe que o senhor ia culpar na minha mão. Aê, valeu, pô. Ei, mano, o que que tá pegando? Ei, senhor. Chamou a polícia, chamou a polícia. A rapariga chamou a polícia, a rapariga chamou a polícia. Chamou, chamou, bora, 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 bora. Rapaz, que quem enganou a gente dessa mulher chamou a polícia, essa quenga, doido. Chamou a polícia? Chamou aquela rapariga que passou do lado daquele cara ali, tu não tem telefone, não. Foi, foi, foi. Pior que minha arma tá lá na favela, mano. Ei, doutor, bom demais, tranquilo. Só trabalhando aí. Só trabalhando. Meu irmão, tu tá perguntando se a polícia tá trabalhando, doido. Rasga, rasga, risga, 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 doido, risga. Tu fala assim, não, se nós acha que a caramba é dar, é tiro nisso. Rasga. Rasga, eu tô falando, rasga pra acelerar, doido. Ligar, o cara vai achar que... Só vai dar uma tira nele. O carro tá pesado, né? É 1.6, mas tem 4 pessoas. O Xilito come de mal, o Xilito tá muito gordo. Vai, vai. Vai, vai, Xilito. Ele não dá conta. Ele não dá conta. Não agarrou nada, agarrou nada. Parece que tem até um helicóptero atrás de nós. Vai, Xandinho, eu confio em tu, eu confio em tudo. Acelera, meu irmão. Meu irmão, vem 5 de polícia, mais um dentro do porta-balho. São 2, meu irmão. Nós pega, dropa, tá ligado? E cada um sai correndo pro canto. Não, se o carro quebrar, cada um corre pro canto. Aí, cada um na sorte, tá ligado? É, wei, cada um corre pro lado. Cisca, vídeo. Ai, a vista tá ruim. Ai, Xandinho. Merda. Caralho, segura, segura. A vista ficou lenta. Eu já tinha tirado o cinto aqui, eu não sei. Caralho, eu também, eu também, eu também. Bota o cinto, bota o cinto. Bota o cinto, vai. Mão. Aqui é a... Só do cheiro das drogas, o Xandinho, eu fico na lombra, tá ligado? É o crime, é nice. Do nada. Eita, porra, eu tô sofrendo de fome, caralho. Ih, dá caralho, porcão. Tu é todo fudido, mano. Ei, eu tô pensando... Tô pensando fumar que eu tô nervoso, Adan. Não, eu vou descer do carro e vocês raram. Eu desço do carro e vocês raram. Eu desço do carro e vocês raram, porque eu tô... Não, tem que parar perto do anloja, perto do anloja, perto do anloja. A gasolina, a gasolina tá acabando. Se fudeu. Agora fudeu, meu Deus. E o papo do patrão não saía da minha mente. Viva o moço, vou ter que botar a chapa de quem... Isso é maluco, é? É, irmão, agora nós estamos retorados, viu? Bora, bora, bora. Não, vai-se embora, vai-se embora. Eu vou desmaiar bem aqui e vai-se embora. Ô, mano, eu vou tentar uma fuga no lugar ali. Ô, mano, eu tô ruim nas fugas, mas tem tempo que eu não dou fuga.